A volta às aulas nas universidades é sempre muito aguardada e imprudente. Isso porque os universitários representam um segmento importante para a economia da cidade. São quatro grandes universidades, duas públicas, duas particulares. O setor de locação de imóveis e os supermercados comemoram. Retorno das aulas é assim, classe cheia. Milhares de estudantes que voltaram para a rotina e outra grande parcela que está dando pontapé como universitário. É o caso da Juliana, que chegou de Dourados e logo no primeiro dia de ir para a faculdade já teve perrengue. Perdi o ônibus, aí eu pedi a ajuda de um tio meu que faz corrida e esqueci a carteirinha da escola no banco do carro. Oh meu Deus, você chegou aqui na faculdade ainda, foi parar em outro bloco? É, aí eu olhei o horário, era no outro bloco, cheguei no outro bloco, era nesse bloco. Aí eu andei bastante. Mas ela está firme, forte e focada. O importante é eu me tornar veterinária no final. Ela está entre os cerca de 14 mil estudantes que retornaram às aulas hoje numa das maiores universidades do Oeste Paulista. São ainda mais três instituições de ensino superior que em pleno funcionamento ajudam a movimentar a economia. Afinal, a estimativa é que sejam mais de 20 mil universitários em Prudente. E vários setores como o imobiliário ficam aquecidos. No varejo, estabelecimentos como mercados também sentem melhora nas vendas. Por isso, o Luciano aguarda ansioso por esse período. Aqui pra gente gira em torno de 20 a 25% de aumento de vendas do público aí universitário. É um público muito importante aqui pra Prudente e região, principalmente pro nosso bairro aí, que dá um impulso na economia. Retorno das aulas agora? Sim. Aproveitando pra fazer umas compras. Exatamente. Esperar quase em dia.